Olá, boa tarde, eu sou José Luiz Filho e a partir de agora trago para você as notícias do Governo Federal aqui no Repórter NBR. A proposta que limita os gastos públicos da União pelos próximos 20 anos começou a ser discutida no plenário da Câmara dos Deputados. A PEC é considerada prioritária pelo governo para reequilibrar as contas públicas e fazer o Brasil voltar a crescer. E o repórter Paulo La Sálvia já está a postos aqui para conversar comigo, ele que fala ao vivo do Salão Verde da Câmara dos Deputados e traz as informações para a gente, não é isso, Paulo? Boa tarde. Boa tarde, José Luiz, é isso mesmo, os deputados estão discutindo o relatório do deputado Darcício Peronde que na última quinta-feira foi aprovado em comissão especial aqui na Câmara dos Deputados. Mais cedo, também aqui no plenário Ulisses Guimarães, os deputados já aprovaram um requerimento derrubando o intervalo de duas sessões plenárias que deveriam ocorrer entre a aprovação do relatório na comissão especial e a votação em primeiro turno aqui no plenário Ulisses Guimarães. Este intervalo de duas sessões está previsto no regimento interno da Câmara dos Deputados. E nesta segunda-feira, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, também indeferiu pedido de mandado de segurança para suspender a votação em primeiro turno da PEC nesta segunda-feira aqui na Câmara dos Deputados. O pedido foi feito por deputados da oposição e neste pedido eles argumentam que a proposta de emenda constitucional inviabiliza a separação e a independência entre os três poderes. Em sua resposta, o ministro Luiz Roberto Barroso disse que o Supremo Tribunal Federal só pode intervir no legislativo em casos de flagrante inconstitucionalidade, como por exemplo, quando as cláusulas pétreas da Constituição estão sendo ameaçadas, o que não ocorre em relação à PEC que estabelece um teto para aumento dos gastos públicos, tendo a inflação do ano anterior como referência. Esta proposta vai ter uma vigência de 20 anos e vai valer para os três poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. A partir do décimo ano de vigência desse regime, a proposta poderá ser alterada pelo presidente da República, isso por meio de um projeto de lei complementar. Mas isso só pode ocorrer uma vez em cada mandato presidencial. Para o ano que vem, as áreas de saúde e educação ainda vão ser corrigidas pela regra atual, ou seja, o aumento dos gastos dos investimentos nestas áreas vão seguir a receita líquida. Já a partir de 2018, vai ocorrer com saúde e educação, o que vai ocorrer com as outras áreas a partir do ano que vem. Ou seja, elas vão ser corrigidas, a variação dos gastos vai ser corrigida pela inflação do ano anterior. Para 2017, o índice que vai ser utilizado é o IPCA, o índice oficial de preços que mede a inflação brasileira de 7,2%. Então, o começo da discussão foi agora, Zé Luiz, a partir do início da tarde aqui no plenário Ulisses Guimarães. A oposição, por exemplo, pode estabelecer várias formas de tentar postergar o início da votação. Ela pode, por exemplo, retirar os deputados do plenário e assim fazer com que o quórum seja abaixo para a votação. Ou mesmo ela pode apresentar destaques, que são destaques do texto principal para serem votados à parte em relação a esse texto base. Ou seja, a dinâmica vai ser longa aqui na Câmara dos Deputados nesta tarde. Lembrando que esse é o primeiro turno de votação na Câmara, são necessários 308 votos favoráveis para aprovação. Também é necessário mais um segundo turno aqui na Câmara com o mesmo número de votos. Depois, caso isso ocorra, ou seja, a PEC seja aprovada, ela segue para o Senado. Lá também são necessários dois turnos de votação e em cada um deles os votos favoráveis de 49 senadores para a aprovação da PEC. Eu voto com você no estudo, Zé Luiz. Obrigado, Paulo La Sálvia. Paulo La Sálvia trazendo todos os detalhes da votação da PEC dos gastos públicos. Muito obrigado. E ontem o presidente Michel Temer se reuniu com a base aliada para conversar justamente sobre a PEC dos gastos. Quem tem as informações ao vivo do Palácio do Planalto para a gente é o repórter Ney Pereira. Olá, Ney, boa tarde. Boa tarde, Zé Luiz. Boa tarde a todos. O presidente Michel Temer recebeu a base aliada em um jantar no Palácio da Alvorada. Aos parlamentares, ele defendeu a aprovação da PEC. Ele disse que a medida é determinante para a organização das contas públicas. Vamos ver na reportagem. Um jantar que simbolizou a união da base do governo na Câmara dos Deputados. Pouco antes das sete horas da noite deste domingo, o movimento começou com a chegada dos convidados do presidente Michel Temer ao Palácio da Alvorada. Foram cerca de 300 parlamentares, além de ministros do governo. O presidente fez questão de receber um a um, por quase uma hora e meia. Os professores José Márcio Camargo, do Departamento de Economia da PUC do Rio de Janeiro, e Armando Castelar, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, fizeram uma palestra sobre a importância da aprovação das medidas econômicas. No cardápio, muita conversa. Tudo para garantir o apoio dos convidados à PEC que limita os gastos públicos. Vamos aprovar essa matéria em primeiro turno, vamos fazer com que o nosso país volte a ter credibilidade e que a confiança retorne para que os investidores se sintam seguros para investir no nosso Brasil e com isso os empregos também deverão voltar. Ainda antes do jantar, discursaram os presidentes da Câmara e do Senado. Para que se tenha dinheiro para saúde, educação, para tantos investimentos, a gente precisa ter um país equilibrado. Nós precisamos fazer a transição do modelo de desenvolvimento e ninguém mais do que o presidente Michel Temer reúne condições para nós fazermos essa travessia. Para que a proposta seja aprovada na Câmara, é necessário o apoio de ao menos 308 deputados federais em votação em dois turnos. Ministros que participaram do jantar aqui no Palácio da Alvorada saíram confiantes de que a PEC será aprovada por ampla maioria. É uma medida muito importante para reorganizar as contas públicas, mas acima de tudo ela é uma medida importante para permitir a retomada do crescimento. Esse é o objetivo principal. Teremos bem mais do que os necessários 308 votos para a aprovação da medida da PEC, da medida que vai fazer com que o Brasil passe a gastar apenas aquilo que recebe. Já o presidente Michel Temer destacou a união entre governo e Congresso na aprovação de projetos de interesse do país. Nós estamos fazendo história e nós queremos no último dia do nosso governo, do meu e dos colegas deputados, nós queremos erguer as mãos e dizer salvamos o Brasil. E agora à tarde o presidente Michel Temer recebe aqui no Palácio do Planalto o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, Mário Deviene Ferraz. O encontro estava previsto para começar às 3 horas da tarde. E pela manhã Michel Temer recebeu o arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta. Ele que é também presidente do Instituto Brasileiro de Comunicação Cristão. O encontro ocorreu no Palácio da Alvorada e o cardeal estava acompanhado de representantes do Conselho da Rede Vida de Televisão. Dom Orani afirmou que os conselheiros apresentaram o trabalho da Rede Vida e demonstraram apoio ao presidente da República. Dom Orani Tempesta entregou a Michel Temer uma mensagem pedindo um país com mais dignidade e oportunidades para todos. Eu volto com você, José Luiz. Obrigado, Ney Pereira, pelas informações. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 4 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho